Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é bem-vindo a mais um episódio de Anjos Sieg 3. Hoje no episódio a gente derrotou o Dracomir e pegamos as relíquias sagradas dos heróis. E eu estou pegando coisas aqui. Olha! Itens bons aqui. Já consegui itens bons. Ok. Olha que dropper. Da hora. Esse é esse aí. Vou acertar. Opa, olha só. Acho que posso vender depois isso aí. Vamos abrir esse... Aqui, vamos... Ah, tá aberto aqui, né? Vamos sair do... Ok. Ok. Eu não esperava que a cripto ainda seja... ...inhabitada. Ambos Ravens Real e eu te dão uma deuda. Eu vou enviar mensagens para informar que a cripto do Heróis está aberta de novo. Sem dúvida que os pilgrims, e suas famílias atendidas, estarão se apoiando em breve. No entanto, aqui, peça isso como um token de nossa esteem. Ah, obrigado. E vamos falar agora com o... Maximiliano. R1, cara. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Ok. O Merrick Staff. O Merrick Staff. Astounding. To think of the power that once caused through this. Here is your reward. Do you have any relics to sell? I found Lord Bollingar's sword. It's even more beautiful than I imagined. Here, as promised, your reward. I can't wait to get back to my workshop and begin a full study of these items. At least, the price of the performance. Now, let's move, we'll go to the next... The next destination. Which is the... These are, the pantanos... ...EINA, the Pandora... ...Sombrahim, the重要 of the NAVIR The Pandora, 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 the王, and the Pandora. Opa, tem um bãozinho aqui do lado, dinheiro, poderia ter uma arma ou super da hora. E falando nisso aqui, vou equipar as coisas, vamos ver o que tem, esse de novo, vamos ver isso aqui aumenta o ataque, aumenta a armadura e diminui a agilidade, ok, a armadura é melhor do que agilidade e will, acho, vamos ver o outro, isso aumenta ataque e arma, isso aumenta a armadura e agilidade aumenta, ok, o block e a armadura aumenta, não vamos aumentar, o ataque diminui, não, essa aqui não precisa não, vamos diminuir o ataque nesse aqui, olha só, agora estão tirando menos, pequenos, vai recuperar né, para que lado voa, cara, seguindo a trilha dos tijolos amarelos, sempre, e aranha só desempregada, Homem lá, carro, cavaloucci, colap female. Com certeza, aqui é a Australia, helemaal terra. Mesmo essas floresta, esses caminhos que nós estamos indo. Opa, uma armadura para a Angeli ali, uma coisa de nome Kimber, olha a ATSAAJ Unidas, olha o отправimento dos tijolos amarelos, 1 após ias, olha isso… Como o Martin disse. Olha, estamos chegando perto. Mais aranhas. Onde que foi? As florestas australianas. Tem bastante aranhas. Parece que tem cuidado. Não incomodá-los. Mas... Parece que não adianta muito. Aqui. Pois... Elas sempre acham uma desculpa para vir atacar a gente. Eita! Eu estou quase morrendo. Eu não consegui isso. É... Você precisa aí se curar. Socorro! Vamos olhar para trás. Morre aranhas. Vamos pegar aqui. Ah, sumiu um. Peguei outro. Hum... Vamos ver o que tem por aqui. Se tem algum... Baú escondido. O que? Tem um... Espera aí. Vamos falar com ele. O que é? É... Há... É... Esco... Mas esses homens parecem mais mercenários do que um soldado Eles podem chamar ela de vivante Mas qualquer mulher que contratou a Escanze Deve ser um pouco fracassada Não desculpa Você já lidou com os royais antes? Eles não me arraçam no caminho Então isso faz com eles mais um pouco melhor do que Jane Eu acho que eles são um homenagem Mas eu não vejo eles ganhando essa guerra A luta no esforço Não parece ser o melhor lugar para uma batalha Os royais estão pegando Então é uma batalha entre os monges Da Azulista Church E os... E a realeza eu acho Soldados reais por aí Um avalanche? Aqui Eu não acho que a natureza está a se culpar por isso É, vamos ver o que tem aqui Será que tem alguma coisa? Não, não sei o que tem É bem resistente Ok, caramba Tirou bastante E deixou de mim Olha, olha, olha Olha, olha Ainda bem que eu sou de atirar Aqui eu sou de longe Eu sou de longe Se eu sou de longe Ah, não sei se eu sou de pego Falaram espalhando aquele soldadinho ali Hehehehe Olha, eles estão visitando a minha caverna Estou escura Do que tem aqui E nem me desolfe Porque não Seria assim Isso Opa Viu? Tirou bastante Life de mim Que esse ataque Opa Bauzinho E barril também Opa Peraí Deixa eu ver Pegar? Já peguei É, dinheiro Estamos até treinando a caverna Obst... Sobria E... Fria Também Até as uveladas E... Iluminadas Pelo... Opa Tive um negócio Vem no Opa Já era Ó Tô pronto Pelo... 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 Fosforescentes Né? E... Tófes E... Tem... 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 Foi... Ótimo Aham Eles devem estar com os royalties! Caramba! Vai ecoar! É sua! O cara parou na frente da Kinga! Vai, Naruto! Pega essas bruxas aí! Fica... Fique distraindo eles! Esses eram os meninos de Jane Cassinda. Eles estão procurando por qualquer um com sangue de legião. Provavelmente não deveria ter usado uma armadura de legião. Desenvolvido. Espere, você não passou um filho, foi? O cabelo e os olhos... Fica distraindo. Nós nos conhecemos. Bem, isso é um conforto. Prova que eu não me imagino a garota. Ele disse que encontraria outros de legião, chegando do norte. Mas isso seria... Espere, você está com a legião? Eu ouvi a notícia de uma morta. Dozens que mataram. Depois de todos os rumores, eu pensei que eu poderia ser a Lala. Venha conosco. Nós estamos indo para o sul, para reabrir o grande capítulo. Plenty de problemas entre aqui e Stonebridge. Eu estou em seu serviço. Fique em frente. Ótimo. Foi fácil. Meu port sinal full. Você vai precisar selecionar qual campanha você deseja tomar com você. Então eu vou escolher um port select e um port melhor. Ok. Então eu só posso ter um por vez? Ah... Que chato. Eu queria dois por... Seguindo a gente. Seria demais ajuda se tivesse... Pudesse pelo menos ter dois companheiros. Em vez de apenas um companheiro por vez. Pera, eu poderia ter apertado o botãozinho. Apertado o botãozinho. Alguém que matou Azenites é um amigo nosso. General Devensey está longe em frente. Apenas siga o caminho. Tá certo. Valeu, amiguinho. Não quer dizer que a gente soube os amigos, essa cara? Tem tantos royais mortos. Esses meninos eram jovens. Esses meninos eram jovens. Vamos falar aqui com o meu chefia. Estude lá, não tão perto do general. Não importa. Eu não posso ser chamado general. Com a armada da majestia estrada morta por toda a gente. Desculpe, Lord Devensey. Senhor. Desculpe, garoto. Um mês atrás ele era uma palestra. Agora ele é um soldado. E assim são os tempos que nós nos caímos. Eu estou surpreso de ver qualquer viajante na rua. Com tantos de Jane Casinda Silve. Nós foram enviados pela legião. Nós estamos indo para o sul. Para reclamar a cidade de Chatterhouse em Stonebridge. A legião? A legião? A legião? Então os rumores são verdade. A gathering no norte. A rebirth da legião. Isso é além do ponto. Eu tenho medo que você esteve aqui com o resto de nós. O Weston Roque... O que forças você tem que deixar? Só o train de baguettes. E alguns canons. Um dos meus oficores, Roderick, tinha comandado o train de baguettes. Ele conseguiu manter os carros fora de vista. Hid-o por essas grandes ruas. Infelizmente, os carros que guardavam os carros, são os meus maiores truques. Os primeiros servidores do tipo. A única ruas que eles... O que sobre aquelas grandes ruas? Podemos caminá-los como uma rua. Sim, eles apoiam o peso. E meus carros e carros também. Mas as ruas são separadas por estrelas de água. Para criar um caminho, precisamos construir a terra entre eles. Não é impossível, você pode dizer. Mas eu tenho um homem em meu armamento com poder, sobre terra e terra. Um escolar chamado Phineas. Ah! Poderente! Esse espírito pode criar uma ruas entre as ruas? Como é isso possível? Ele tem feito uma pesquisa de magia de terra. Geomancia. O antigo magico dos Dwarves. É tudo incompleto. Mas um movimento de terra... Vamos encontrar o Phineas. Será que o Phineas está do lado dele? Eles caíram em nós não há muito tempo depois da batalha. E eles estão montando armas e abdicando nossos amados desde. Primeiros, pessoas. É o que os escolaros chamam eles. Só que As e eu sabem o que eles chamam eles. Eu pensei de montar um ataque em sua cidade para salvar Phineas e os outros. Mas meus avanços sobreviveiros são muito poucos e muito jovens. Se eu tivesse a sua ajuda... Vamos tentar falar com os primeiros, antes de fazer alguma coisa errada. Talvez eles te misturam por um atleta. Uma teoria razoável. Mas eu já conheci o tipo antes. Os escolaros levam sobre os maus e os amados. Eles não negociam se você mantém uma espada em suas atletas. Eu vou juntar qualquer homem que eu puder. Os que ainda podem lutar. E nós nos conhecemos lá. O que é que é essa? O que é essa bolinha brilhante? Eu vi você falando com o general. Você deve estar em Diasol. Você já sabe quem são os avanços na Borg. Os lotos de Biestlil. Alguns dos nossos melhores soldados foram capturados em suas atletas. Outros foram fechados. Nós enviamos partidas de escolar para a Borg. Eu armei as melhores que eu posso ajudar. Se suas pessoas são mais recrutas, eles não vão sobreviver muito no suelo. Deixe-me olhar para os seus soldados. Você me surpreendeu. Eu vou te dar um pouco mais do que alguns suprimentos extra. E meu obrigado. Olhe para eles para o Oeste, fora da Borg. Nós enviamos duas partidas de escolar. Espero que o Swamp tenha os acolhido. Devensey não nos permitirá deixar o campo. Então você é a única chance que eles vão ter. A gente está morto aqui. Mas bem pessoal. A gente fica por aqui. A gente pegou duas missões. Uma é para resgatar o senhor Phineas. E o companheiro dele. Eu acho que tem. Só que não. Onde está você? Eu quero entrar de novo. Será que fechou aqui atrás de mim? Ah não. Entrada para cá. E... Temos que ajudar aqui no acampamento do senhor... Esqueci o nome do general. A gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixem no like. Se gostaram deixem no like. Se gostaram deixem no like. Se gostaram deixem nos favoritos. Se gostaram deixem no like. Se não é inscrito se inscreva no canal. Até mais. Valeu. Fui.